E aí pessoal, bem-vindo ao nosso hormigusta games e hoje estamos de volta aqui com Donkey Kong Country galera E a gente vai aqui no terceiro mundo, começando aqui no vulturi-culturi Sai daqui, passarinho sem vergonha E aqui já começa a ficar um pouco mais complicada as fases hein galera Aqui já não é mais tão simples quanto era Opa, quase caiu ali Então a gente já tá no terceiro mundo, então galera Estamos indo muito bem nessa série aqui que estamos fazendo Espero que esteja indo bem demais essa série galera Como eu falei pra vocês, eu estou gravando ela completamente em um dia Então eu não sei se ela tá indo bem, se não tá Espero que sim, assim eu espero né Que vocês estejam curtindo essa série do Donkey Vamos aqui pra baixo Sai bicho Beleza Boa Não E assim a gente tem a primeira morte do canal Do canal não né Do canal a gente já morreu com mais de 500 mil vezes Tem a primeira morte da série Beleza Eu esqueci que lá eu não tenho que voltar, eu tenho que continuar Vamos só fazer aqui o que eu fiz aquela hora Pegar aqui o K Vamos pegar aquele avestruz lá É um esquema também né Aqui você consegue pegar um avestruz Se você pega 7 vidas no avestruz Você consegue pegar até 7 vidas Você morre 3 vezes Se você morrer 3 vezes Você vai acabar ganhando 4 vidas Não sei se vocês entenderam o que eu falei né A cada vez 3 vezes que você morre você consegue pegar 3 avestruz Então você acaba conseguindo mais vidas do que morrendo Ai caramba Vamos lá de novo Ae foi Toma Tá Aqui é só ir Tamo de boa Boa garoto Tá Aqui é só pular em cima desses bichos aqui Vem de boa Boa garoto Mais uma vidinha Já estamos com 47 vidas velho 48 Consegui mais uma Caraca Quase 50 vidas já Boa Vai 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 Ae Beleza Opa Meio da fase já Isso aqui é muito interessante Para a gente Boa Beleza Pra lá Pra lá Sai daqui periquito Uou Tá Beleza E agora Eu vou trocar pro Didi Ah Eu acho que era só matar esses bichos mesmo Beleza Ok Não Que droga Não Pega aqui Ainda bem que tinha um aqui Cuidado aqui Matar esse cara aqui Pegar aqui Vamos trocar pro Didi de novo Entramos aqui no segredo Aqui é frenético Vai 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 Ok Nossa senhora Negócio é frenético ali Beleza Ok Foi Conseguimos E passamos da primeira fase Então galera Boa garoto 3 Top Town Tá Cidade Em cima da árvore Alguma coisinha Boa garoto Cara Os Os ambientes Desse game Também é sensacional Não tem nem o que falar Como era bonito A ambientação Desse game Boa garoto Conseguimos Mais uma vidinha E 50 vidas já Olha como é bonito O fundo Eles acertaram muito Acertaram muito Nesse game Quando eles lançaram E eu não sei se vocês lembram O Donkey Na verdade Ele era inimigo Do Mario A partir desse game Que ele se torna Amigo do Mario Na verdade Ele virou protagonista E acabou virando Amigo do Mario Que eu não sei se vocês lembram Eu vou falar aí Não sei se eu estou totalmente certo Mas eu acho que é essa a história mesmo Que eu Quando eu pesquisei Faz tempo já É O primeiro game O Mario Era um inimigo Então Você era o Donkey E você tinha que salvar O Donkey Jr Na verdade Você era o Crank O Crank Kong E você precisava salvar O Donkey Jr Que é o Donkey Kong Que a gente joga E Era aquele jogo De Se subindo E tal E lá em cima Chegar até lá em cima Para salvar o O Donkey Jr E depois É Para se vingar Ah Errei Que droga Ah Beleza E daí Para se vingar O O Donkey O que ele faz Ele vai E sequestra A Princesa Peach Que é Toddstone E Vamos ver se eu acerto agora Ah não foi aqui que eu morri Foi mais pra frente E aí ele se vinga Sequestrando A princesa Que é aquele outro game Que é aquele Que o Donkey vai tacando O barriozinho O Mario vai sumindo E tal Que é aquele clássico Bem antigo Que vocês sabem Do que eu tô falando Não Bom Acho que eu expliquei bem Acho Que eu expliquei bem Eu acho que essa história É a história verdadeira Aí por trás do Mario Do Donkey E nesse game Ele vira protagonista Onde o Karu Que é o Jacaré Lá Vai e pega As bananas Deles Ele rouba Todas as bananas Deles E o Donkey Vai atrás Na verdade A história é o seguinte É Eu acho que não aparece Aqui no Game Boy Advance Até aparece A história O que acontece O Didi É sobrinho Do Donkey E aí Ele tá vigiando As bananas E nisso Eu acho que ele dorme Ele se distrai Não sei porque Ele se distrai Ele acaba se distraindo E os jacarés Vão e sequestram As bananas Meio Foi meio louco O que eu tô falando Mas é isso mesmo Eles roubam as bananas Pra eles Deixando o estoque Do Donkey Sem nada E aí o Donkey Vai atrás Do Karu Pra pegar de volta Essas bananas E o Didi Que é sobrinho dele Decide acompanhar Ele Nessa viagem Nossa Teve uma história Agora de videogame Pessoal Falar sobre O Gameplay Eu não falei Quase nada Né cara Mas Sobre a história Dos games Agora Vocês Ouviram bastante Espero que Vocês curtam também Assim como eu Escutar um pouco Sobre como é As histórias Como é que surgiu Todos esses games Beleza Qual que é a ideia Original na verdade E se eu for jogar O segundo Eu acho que vou trazer O segundo galera Tá me animando muito Fazer uma série Donkey Kong Do 1 ao 3 Me animando muito Fazer a série Das 18 Fazer todos eles Daí eu conto A história dos outros Pra vocês Beleza Aqui já é mais Complicadinho Meio chatinho De passar aqui Pessoal O Dito Tá atrás Ali né Então não Preciso Pair aquilo lá Agora aquele G me interessa E essa vida Em Peguei Boa Duas vidas Aí de boa Pra gente Olha isso Cara Olha isso Meu Deus Hoje em dia Não fazem mais Jogo Como esse Velho Tá Aqui Aqui vai ter Um esquema Muito Foda Muito Chatinho De fazer Façam Com o Didi Galera É bem Mais fácil Pelo menos Se vocês saibam Onde que é Beleza Vocês vão ver Aqui embaixo No último O Didi Só encosta E ele já Destrói É mais fácil Fazer com o Didi Mesmo O que temos aqui Só bananas Só bananas Tá Vambora Bananas Ah Tinha um Um peixe Também Um peixe De espada Bananas Não me interessa Já tô com 50 Vidas Já é Bastante Pra gente Beleza Mais uma fase Aqui pra gente Chega aí Que eu acho Que tem alguma Coisa aqui em cima Boa Não tem nada Ah Tinha um rinoceronte Ali Um rambi Vou pegar aqui O cá Eu sempre morro Quando tô perto De um DK Ainda bem Eu morro Quando tô perto Aqui as rodas Aqui de madeira Vai perseguir a gente Esse bicho chato Beleza Cara Apesar de tudo Tamo indo bem Pra caramba Faz muito tempo Que eu não jogo E a gente Tá indo bem Pra caramba Morremos duas vezes Só né Até o momento Sai Com certeza A gente vai morrer Bem mais Que isso Vocês vão ver Que as fases Seguintes Vai se complicar Muito Perto Do que tá Agora Beleza Aqui tem um negócio Essa seta Não ia apontar À toa Beleza Aqui é só pulando Na cabeça dele Pegando as bananas Até uma hora Que ele vai Desaparecer Foi Mais uma Acho Não Mais uma ainda Aê garoto Mais um rinoceronte Aí pra gente Comemoração Aí do Donkey E conseguimos Aí Mais uma Bônus Beleza Cara Tem alguma coisa Aqui que eu quero pegar Tá Melhor eu voltar Aqui pra cima Beleza Ah Era o N Ainda bem Que eu peguei Ai Perdi o Donkey Não Que droga Velho Aquela sensação Que vai dar porcaria Porque eu perdi o Donkey Velho Não quero Que lá Ok Não quero banana Só quero Se for o G Vai Aí garoto Uh Quase Ih Eu perdi o G Em algum lugar Eu acho que tava ali embaixo Devia ter descido Tá Vamos passar na Candy Aqui pra salvar Só pra ver a porcentagem Que a gente tá 33% Faz Meia hora Já que a gente tá jogando Aqui Tá Tem alguma coisa Aqui atrás Opa Tem Tem um barrilzinho Aqui Um barril de Alumínio De ferro Beleza Já ajudou Beleza Tá Não Caraca Já morremos Três vezes Já nesse vídeo Tá Ele volta Ele volta velho Eu não sabia que ele voltava Tá Vamos lá Vamos lá Beleza Ok Devia ter usado pra matar esse bicho aqui né Mas beleza Conseguimos agora De boa Olha Olha isso cara O ambiente desse game é muito bonito Velho Ok Sai Ele faz meio que tivesse tardecendo Meio de noite né Olha O avestruz Gosto muito do avestruz Beleza Ai Perdiu o avestruz Meu Deus Que droga velho Beleza Ah Já perdi o Caramba Vambora Não vou pegar que nem ele não Beleza Não O culto caiu em cima do barril Putz Não acredito nisso Tá Eu achei que eu tava invencível Por isso que eu fui correndo que nem louco Beleza Sai Não tem nada aqui Com certeza se eu procurar Vai ter coisa no meio dessas árvores Velho Beleza Ok Sai fora Aqui eu acho que eu passei com o avestruz Quando eu perdi ele né Não tenho certeza Beleza Beleza Sai fora Estamos indo bem agora Só não vamos morrer aqui Boa Ali em cima eu vou precisar Eu precisaria do avestruz Pra subir Ah Perdi o donkey Volta donkey Volta 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 Maldito Mas passamos Mais uma fase Pessoal Beleza Opa Fazenda água Hein galera Bom Fazenda água Vocês sabem como que é Eu curto escutar A musiquinha de fundo Eu vou deixar vocês escutarem Itaimim Tchau Se engan a Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.